Olá meus amigos do Brega Retro, aqui quem fala é o DJ Daneri, aquele abraço pra você Como é que tá sendo teu carnaval, meu irmão? Tá bom? Tá bacana? Ah, não liga, eu não gosto de carnaval, eu não dou valor nisso aí É, eu também não, eu não gosto, eu tô me recuperando, já falei pra vocês Uma cirurgia na coluna, já tô bem, graças a Deus, tô muito bem Tô fazendo as fisioterapias do jeito que tem que ser, direitinho, fazendo exercícios físicos Pra fortalecer a coluna e a gente voltar a 100%, tá bom? Hoje a gente vai bater um bate-papo sobre o nosso querido cantor Alberto Kelly Ele que já faleceu, tem poucas informações, muita gente me pede Dan, faz a história do Alberto Kelly, conta a história dele, fala um pouquinho dele Gente, eu fui procurar, tem poucas informações, poucas, não tem como fazer uma homenagem Se não tiver informações Eu conversei com alguns colegas aí do ramo da música Meu querido amigo, parceiro, José Orlando Conversei com meu grande amigo Limarcos Ele que tá morando em Teresina, no Piauí Meu grande amigo José Orlando, lá em Natal, no Rio Grande do Norte A gente vai bater um bate-papo e mostrar, caso você não conheça, as canções dele São lindas, José Orlando foi um grande parceiro de composições dele Produtor também, produziu o disco dele E a gente vai bater um bate-papo sobre ele Mas antes, deixa o seu like Deixa o like, é muito importante Por favor, compartilha esse vídeo, se você é fã da música brega Tá bom? E uma das músicas que fazem muito sucesso aqui no Estado do Pará Eu vou te mostrar Feitiço Cigano Quem é da velha guarda, quem conhece as músicas do passado Quem curte o Baile da Saudade Vai lembrar dessa canção aqui Olha aí Essa música aí Essa música é linda A gente não pode tocar a canção devido a direitos autorais, tá gente? Mas tá aqui Essa música, ela tá nesse disco aqui, ó Mostra aqui pra vocês Em Busca de Carinho, Alberto Kelly Tá aqui, ó Mostra aqui pra vocês Ó É nesse disco aqui Essa canção, ela tá na segunda faixa, do lado A É uma composição de Júlio César e Rodrigo Otávio E a produção A produção, a direção artística É... eu vou falar o nome dele correto Eu falava nos vídeos Miguel Plopiche E não é Miguel Plopiche É o produtor dos Feveres É Miguel Plops Miguel Plops A gente pronunciava errado A gente pronunciava errado Miguel Plopiche E não é Miguel Plops Tá? É o correto Eu vi uma entrevista dele no YouTube Ele falando como é que pronuncia As pessoas pronunciam muito errado Meu nome, não sei o que É meu nome É Miguel Plops Tá? Miguel Plops Grande produtor dos Feveres E... Outra música que fez muito sucesso Nesse disco aqui É... Vamos fazer Ti, ti, ti Vamos fazer Ti, ti, ti Essa canção a gente tem aqui É uma lambadinha Essa canção é muito boa também É um disco muito bom E... Cara, outro disco dele muito bom Que eu tocava muito no Brasilândia É esse aqui, ó Alberto Kelly De 1986 Esse disco aqui é muito bom E a música Indecisão Composição de Alberto Kelly E José Orlando Meu grande amigo José Orlando Cara maranhense Um dos grandes nomes da música brega Tá aqui Essa canção ela toca muito No Baile da Saudade E eu vou colocá-la pra você Recordar Vamos lá Quem conhece essa canção aí sabe Essa canção é uma pedra Do Baile da Saudade Essa música ela toca muito Toca muito Muito, muito, muito mesmo E... Cara, a gente gosta das músicas Do Alberto Kelly Infelizmente a gente tem poucas informações Poucas informações Sobre Alberto Kelly Eu estive conversando com o José Orlando Eu estive conversando com ele E ele me falou algumas coisas Sobre o Alberto Kelly Que eu vou colocar aqui pra você, tá? Entrevista que eu fiz com ele aqui, ó É... Eu produzi Um LP dele Agora um ano também Exato, eu não sei Isso foi na década de 80 Mais ou menos Foi o de 1986 Esse é que eu acabei de... Esse que eu acabei de mostrar pra vocês É... Eu produzi o LP dele E todas as faixas São um LP com 12 faixas E algumas músicas são de nossas... Nossas, né? Algumas músicas são nossas, né? Melô do Azulú E outras mais Tinha algumas músicas lá Nós fizemos parceria, né? Eu fiz a produção Inclusive cantei uma música Com ele, no disco dele Passeando em Pernambuco No qual ele retrata Você deve conhecer aí Ele retrata As cidades Do estado de Pernambuco Né? E o Alipo também produziu Antes de eu fazer a produção dele O Alipo já tinha produzido Outro disco dele Que fez muito sucesso também, né? Produziu Na época também de 80 Antes de mim O Alipo fez essa produção Depois eu fiz E... O que eu sei Que além de cantor Compositor também Que é um excelente compositor Ele também Na época do... É... Das vendas de CD Logo que os CDs começaram Houve aquela transição Do vinil Para o CD E o pessoal começou A lançar CDs Os artistas Principalmente os artistas Populares E ele montou Um atacadista de CD Um atacado, aliás Um atacado de CD E ele vendia muitos CDs Não só o dele Como de outros artistas O meu também Ele comprava Na época eu lançava um disco Eu fiz meus grandes sucessos Mais ou menos E já isso Já foi na década de 90, né? Esse atacado de CDs Que ele lançou, né? Aí eu vendia direto Para ele Os meus produtos E ele Montou esse atacado Que lá tinha Tinha dois atacados lá Que era da Condil Que pertencia ao grupo O João Florentino, né? E... E tinha um dele também Que era outro grupo Que vendia muito E ele Trabalhava com isso Com atacado de CD Depois de um certo tempo Eu fiquei sabendo Que ele tinha falecido, né? Como ele não era um artista Assim De grande expressão nacional Eu fiquei sabendo Muito depois Através de alguns amigos Falando sobre ele De repente aí Fiquei sabendo Que ele tinha falecido Mas foi um grande amigo, né? Sempre que eu ia a Recife Nós nos encontrávamos Quando eu ia fazer show Ele, às vezes, Comparecia no show Cantava comigo Quer dizer Era um grande amigo Um saudoso amigo, né? Mas é uma pena Que tenha ido Inclusive No tempo que eu ia a Recife Eu ia na casa dele Ele morava lá Não me lembro qual bairro Mas eu ia na casa dele também Levávamos uma vida Artisticamente saudável Era uma pessoa muito bacana Gente boa Gente boa demais Tá aí, gente Essa entrevista Que o meu grande amigo José Orlando Me concedeu Tá aqui o site dele José Orlando também É um dos grandes nomes Da música brega Da lambada Grande produtor Grande nome Que eu sou fã Tá aqui, ó Tá aqui o site dele Se você quiser É... Ver a discografia dele É enorme, gente É enorme Aí é só você ir lá Tá aqui Discografia do José Orlando Inclusive O José Orlando Tem uma rádio web Flashbrega Eu estava ouvindo hoje Rádio Flashbrega Só você pesquisar aí Nas plataformas... É... Na loja Na loja Na... Aí na Play Store E Google Play Pesquisa aí Flashbrega Aí vai estar lá Rádio do José Orlando Ele toca só as músicas dele, tá? Ele toca músicas de vários artistas E é muito bacana Quem me concedeu também uma entrevista Foi o meu grande amigo Li Marcos Aí agora no... Antes dele morrer Tá aqui, ó Vou botar aqui pra vocês Colocar aqui pra você ouvir Alberto Kelly É... Danelli Ele é um ser humano Nota mil Guerreiro É... Servidor Era um showzaço Ele no palco era fera Igual o Luiz Carlos Magno Luiz Carlos Magno Era um cara calmo, tímido Mas quando ele batia no palco Meu irmão vira... Era o ex-presidente Luiz Carlos Magno Fez muitos shows também com a gente Na noite do Brasil Foi um momento muito bom Que eu em Recife É... Em... Noventa e oito Noventa e nove Dois mil Aí dois mil Eu saí Do movimento Que tinha muita gente E tava assim muito Pumultuado Mas era um movimento Que era pra invadir o Brasil Mas infelizmente O cara não Não investiu lá fora E... Começou e morreu em Recife A noite do Brega Tá aí, gente Mais uma entrevista Do nosso grande amigo Li Marcos Grande artista Da música Da música romântica Do Brega Ela é americana Da América Do Sul Essa canção Solano gravou E também O Li Marcos Fez muito sucesso Com essa canção E tem uma música Do Li Marcos Que toca muito Aqui no Pará Tá? Daqui a pouco Eu toco pra vocês Tem outra música Do Alberto Kelly Tá aqui uma lambadinha Tá aqui, gente Tá aqui, ó Esse disco É, esse disco é muito bom Que é o Feitício Cigano Então, tá aí Se você tiver alguma informação Sobre o Alberto Kelly Qualquer informação Deixa nos comentários Entre em contato com a gente Pra gente fazer uma homenagem digna Na verdade Eu quero saber Quem foi o Alberto Kelly Como pessoa Como artista Se ele tem filhos Onde ele morou A informação que eu obtive Não sei se é verdade Não sei se procede Que ele nasceu Na cidade de Palmares No estado de Pernambuco Tá? Não sei se é verdade Essa informação Tá bom? Quero aproveitar Falar um pouquinho Do meu grande amigo Que estava no berço Estava no berço Na última sexta-feira Dia 17 Aqui, ó Roberto Miller Estava no berço Na última sexta-feira E quero mandar meus parabéns Aqui atrasado pra ele Aqui nesse vídeo Um cara que eu tenho Imenso carinho Meu respeito Tenho respeito muito grande Por essa pessoa Hoje ele está morando Em Recife Em Pernambuco E Hoje ele Passa um momento complicado De saúde Mas Eu espero que Deus Possa Dar Muitos anos de vida Pra ele 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 vive com a ajuda Dos fãs Amigos Parceiros Que ajudam ele Todos os meses Ele precisa muito Da nossa ajuda Meu grande abraço Pra você Roberto Miller Sou teu fã Você sabe disso E Estamos juntos Alô, dona Dagmar Aquele abraço Pra você Dona Dagmar Bora falar Do meu grande amigo Agora Carlos André Que eu cometi Uma gafe Pra variar, né Mais uma Tá aqui, ó Tá aqui Aqui pesa no brega Mano Carlos André Meu grande amigo Eu falei Cara Ele produziu um disco Do Fredson Em 1978 Daquela Aquela canção Precisa-se de uma Secretária De boa aparência Enfim Ele produziu Eu confundi o nome dele Com o compositor Oserde Paula Não O nome dele é Oserde Lopes O famoso Carlos André Tá ele O Bartogaleno Aqui Essa foto Simboliza muito A música brasileira A música romântica A música brega E Quero me desculpar Com ele Carlos André Só tenho fã Tu sabe A gente se fala Bastante E isso não é papo furado não Tá gente A gente conversa muito Pelo Whatsapp É um cara muito atencioso Que eu sou fã Se Deus quiser Se Deus assim Eu permitir Um dia a gente vai trazer ele aqui em Belém Pra fazer um show Muito bacana Os outros artistas Edson Vander Tarcísio Andrade Eu não vou falar o nome de todo mundo Senão eu vou esquecer de alguém E vou cometer um pecado muito grande aqui Se eu esquecer de alguém Porque eu tenho amigos Amigos maravilhosos nesse ramo Que eu amo tanto Que eu gosto tanto Que eu divulgo Eu abraço a causa Eu abraço a causa E E com certeza Eu sou um cara muito feliz Escutando essas músicas aí Tá bom? Alô Carlos André Meu abraço pra você, meu irmão Desculpa Oserde Paula Oserde Paula É o Zé Aslopes, mano Pô Tá me dando amnésia, meu irmão Tá aqui As músicas Do nosso querido Alberto Kelly Aqui Vamos lá Ele gravou Lambada também Não foi só brega, não Ele gravou Lambada E como vocês ouviram no áudio O José Orlando foi um grande parceiro dele Grande parceiro dele É muito bacana Rapaz Eu escuto essas músicas aí Só lembra Alípeo Martins É a cara do Alípeo Martins Produzir esses tipos de músicas Essas lambadinhas Dos anos 80 Concorda comigo? É Rapaz Deixa eu ler uma notícia aqui pra vocês Eu fiz um vídeo Falando Do Caneta Azul A polêmica, né? Uma polêmica que surgiu Do Caneta Azul Sobre Cristiano Neves Que na verdade O ex-empresário Do Manuel Gomes O Caneta Azul Denunciou O Cristiano Neves Por direitos autorais Lá no Youtube Denunciou o canal do Cristiano Neves Oficial E o Cristiano pegou um strike Sendo que O O Caneta Azul fez um vídeo No Quai Autorizando Assim Ô Cristiano Eu Te autorizo aí Você gravar minha música Cristiano Eu autorizo Tá aí O Cristiano Inocentemente Ingenuamente Feliz Ingenuo Fez Gravou a música Né Aí O cara mandou O cara deixou Acho que o Cristiano Viu o vídeo E Falou Eu vou gravar O cara é meu fã Vou gravar Tá bom Ele gravou a música A música ficou muito boa Na voz do Cristiano É Um dos grandes nomes Da música romântica Da música sertaneja Da música brega Do forró E Ele gravou O que aconteceu O ex-empresário Do Caneta Azul Denunciou Cristiano Neves Por direitos Autorais É É isso mesmo Denunciou O canal dele Por direitos Autorais E ele pegou Um strike Sendo que o Cristiano É Sempre Teve Bons Relacionamentos Com os Compositores Ele sempre Gravou as músicas Numa boa Dos compositores E ele sofreu Essa denúncia E aí O Manuel Gomes Fez uma publicação É Ontem né Ontem Tá escrito assim ó O ex-empresário O ex-empresário do Manuel Joab Não está autorizado A fechar nada Em nome do Manuel E todos os contatos E eventos Fechados por ele Devem ser repassados Ao novo empresário Escolhido Por Manuel O novo empresário Se chama Leonardo Então tá aqui ó Não temos nada Contra o Joab Ele foi muito importante E deu uma grande Colaboração Para a carreira Do Manuel Porém Agora o Manuel Decidiu Por escolha Pessoal É Por escolha pessoal Que queria um novo empresário E por consequência Pedimos a quem Ainda está falando Com o Joab Que procure o Leonardo Para revisar Todos os compromissos Anteriores Firmados Pelo Joab Pois o mesmo Não representa mais Manuel Gomes Tá aqui A publicação Que ele colocou No Instagram dele Tá bom Então tá aí Espero que eles se resolvam Espero mesmo Que eles se resolvam Porque Rapaz Eu acho muita graça Com o Manuel Só de ele abrir a boca Eu já acho graça Eu acho ele muito engraçado E o Cristiano Já curto o trabalho dele Já tem Seis, sete anos Atrás Eu conheço o trabalho dele E consumo As músicas dele São boas Eu toco Na minha sequência musical E eu quero que eles se resolvam E eu quero que eles se resolvam Tá aí A homenagem A gente na verdade Falou de Alberto Kelly Falou de Roberto Miller Falou de Carlos André Falou de José Orlando Falamos de Eli Marcos A gente fez um comentário A gente fez um comentário aqui Na verdade Eu quero saber Quem é Alberto Kelly Quem é Alberto Kelly Quem foi Alberto Kelly Como cantor Como pessoa E como pai Se ele tiver filhos Família E se você tiver informações Por favor Deixa nos comentários Entre em contato com a gente Para a gente fazer uma homenagem digna A esse grande artista Que eu sou fã E muitas pessoas pedem Para a gente falar A história dele Muitas pessoas pedem Para a gente falar E está aqui Mais um vídeo Espero que você tenha gostado Enfim Eu não posso tocar as músicas Eu não posso tocar as músicas Devido a direitos autorais Eu não posso Eu peço De coração Que você me perdoe Tá Me perdoe Tá bom Que Deus abençoe você Sua família Que seja Um ano abençoado Muito obrigado Por você estar aqui Consumindo nosso conteúdo Curtindo as músicas boas Curtindo As músicas do passado A lambada O brega O forró O carimbó O melody O arrocha O samba Ritmos lindos Que a gente gosta de curtir E dançar Porque você sabe Com o DJ Dan A música boa A música boa Nunca sai de moda Valeu